VILANIA, VILANIA, dá só uma olhadinha no que eu vi nesse evento, solnera top e outros carros também que eu curti demais, vou mostrar tudo pra vocês, bora! Salve, salve VILANIA, tamo junto, evento mega quinta, aqueles unidos espertos e os outros carros também top, vou trazer pra vocês nesse vídeo, bora, vamos subir! E a entrada do evento é sempre dessa forma, essa subidinha aí, esse morrinho quase em pé, dá acesso a entrada do evento, de vez em quando pegamos um carro, uns carros acelerando dá uma olhadinha! Nele Mania, já chegamos aqui ó, já dando de cara, só com uma nave. Isso aqui é a parte dos antigos Aquela elbinha Que estava no mês passado Rodinhas Lindas da Maré Aquela weekend, se não me engano Aquela maré Top demais Velozes e Furiosos Esse cara estava lá no evento da Low Car Aqui em Santa Luzia mesmo Olha que top Velozes e Furiosos Olha quem curte aí Olha esse bichão aqui vilão Você está doido Olha Top do funcionário Vou mostrar para vocês mais de pé Um pouquinho Olha a rodinha Com estilo Rabeta Vilania Olha o naipe dessa Do Blue Olha isso aqui vilão Olha que top Essa do Blue E aí Você tem vontade de fazer um projetinho lá dessa? Vilania Vilania Para vocês que gostam De um carro mexido Dá uma olhadinha nisso aqui rapaz Senta doido Que chefe Top 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 Muito show Olha aqui Muito show Boca né Não é assim vilão Bem É 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 Já é É O segundo aqui Vamos pegar o perfil do pneu Vocês sempre me perguntam né vilão O que é o do meu do pneuzinho Está top hein Já é uma ideia para vocês Ó Pratinha com essas rodinhas Eu nunca vi não rapaz Se vi passou Despercebido Você está doido Muito bom Pinelzinho, oitocê é 4,6 milão, 15, show! E vilania, se tem uma coisa que tinha demais nesse evento, eram carros muito, muito baixos. Dá uma olhadinha nessa saveira, como que ela tava baixa, incrível, muito top. Olha o Senna com teto solar, baixinho também, palio, muita coisa no top. Esse oninho que vocês estão vendo aí é do Xande, parceiro nosso da Página, que de vez em quando eu encontro ele lá no Mega, nos eventos. E ele anda demais pra chegar lá, viu vilão, mas sem KM. E aí E aí E aí Eu sei, vilania, que muitos devem estar se perguntando. E eu já falo pra vocês, a suspensão, acredite se quiser, tá na fixa. Tchau. 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 E as naves aqui, vilão, que eu encontrei aqui. Olha o que eu encontrei aqui, vilão. Você sabe o nome desse carro aqui? Top. Top, 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 top. Será que é mala? Tchau. 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 Tchau.